Nós tivemos a missão de oficializar o cumprimento da legislação federal que estabelece o piso salarial para o exercício do magistério no Brasil e anunciamos no dia de hoje que o piso dos professores irá para R$ 2.298,80, um reajuste de 7,64%, o que significa um reajuste acima da inflação, cumprindo a legislação, é algo importante porque significa, na prática, a valorização do papel do professor, que é central na garantia de uma boa qualidade da educação. A gente não pode ter uma educação de qualidade se, porventura, nós não tivermos professores bem remunerados e motivados e essa política vai ser perseguida pelo Ministério da Educação.